It doesn't fit, let's say Canta, meu corpo, canta com muita alegria Essa folia não tem hora pra acabar Cheguei meu corpo pra cantar com alegria Essa folia cheguei pra comemorar Você chegou pra alegrar o dia Você chegou pra alegrar a alegria Nós somos todos, somos a mesma família Nós somos todos, somos a mesma família Vem pra cá me dançar Vem pra cá vencer Vem pra cá me dançar Vem pra cá vencer Você tem que sair Já te chegou, já te senti, já te senti, já te senti, já te chegou! Você chegou pra ganhar um dia, você chegou pra ganhar uma alegria Nós somos como tu, somos da mesma família Nós somos como tu, somos da mesma família